O Ronda Gerais hoje faz pra você um alerta para a sua saúde. Diversos casos de conjuntivite estão sendo detectados na cidade, na maior cidade do norte de Minas. As farmácias, as clínicas, muitos pacientes procuram por uma inflamação que acaba prejudicando a vista e no mínimo aí são sete dias até ficar curado de novo. E hoje nós vamos explicar um pouco mais o que é a conjuntivite, como se cuidar, como tratar com um oftalmologista. Muito bem, nós vamos começar então com o médico oftalmologista Luciano Sola Nasser. Doutor Luciano, pra gente poder primeiro explicar pro pessoal o que que é a tal da conjuntivite. A conjuntivite, ela é uma inflamação da camada externa que recobre o olho, chamada conjuntiva. Quando essa conjuntiva, ela é infectada por vírus ou bactérias, ela se inflama, se avermelha e causa conjuntivite. A gente tem um olhão ali na telinha, dá pra gente explicar cadê, onde tá a conjuntiva nesse olho aí? Dá sim. Como a conjuntiva, ela não está com infecção, ela é branca. Por isso que a gente vê o branco do olho, quando a gente olha pra uma pessoa sem conjuntivite. Quando essa conjuntiva se inflama, ela se torna avermelhada, porque os vasos sanguíneos dilatam, ela se torna avermelhada e o olho fica vermelho, lacrimoso e com secreção. É a parte externa, a parte da frente do olho. Uma doença altamente contagiosa e transmissível. Bactérias, vírus, pode ser alérgico, quais as causas da conjuntivite? Exatamente. A conjuntivite do verão, ela é potencialmente infecciosa. É a transmissão de vírus. Tem o principal vírus causador da conjuntivite do verão, que é o adenovírus. Ele é transmissível pela lágrima, pela respiração e pelo contato. Então, uma medida muito importante nessa época é a lavagem e limpeza das mãos, porque as mãos são o veículo de transmissão das conjuntivites. No caso dessa alérgica, como é que a gente identifica que a gente tem essa alergia que causou, no caso, a conjuntivite? A característica principal da conjuntivite alérgica é o prurido ou coceira. Então, ela coça muito nos dois olhos, é bilateral, afeta os dois olhos e não tem secreção purulenta. Ela é só lágrima que produz acentuadamente. E no exame oftalmológico, o oftalmologista faz o diagnóstico de conjuntivite alérgica. Tem hoje colírios anti-alérgicos, você pinga apenas uma vez ao dia e ele resolve o quadro. Como proteção é evitar aglomerações nessa época, evitar contato com pessoas que estão com os olhos vermelhos e com pessoas com resfriado ou gripe. Uma vez que você foi contaminado pela conjuntivite, tem que procurar um oftalmologista para ele fazer o diagnóstico correto, excluir as outras patologias, confirmar que não tem nenhuma outra doença associada e iniciar o tratamento. A lavagem das mãos é a medida profilática mais importante. E o tratamento? Depois que a pessoa descobriu, quanto tempo, tem um período de dias, algum tipo de medicamento? Os medicamentos são usados? A conjuntivite impacta muito na sociedade, porque o indivíduo que está com conjuntivite tem que ser afastado do seu trabalho, afastado do seu convívio laboral, porque senão ele vai contaminar todos do seu meio. Então, a pessoa primeiro recebe um afastamento e inicia-se os colírios. A conjuntivite sendo diagnosticada como viral, os colírios são basicamente anti-inflamatórios e lubrificantes oculares. A conjuntivite bacteriana tem que ser tratada com colírios antibióticos, mas o curso médio de uma conjuntivite varia de 7 a 10 dias. O período crítico de transmissão são nas primeiras 72 horas. Há um surto da conjuntivite na cidade? Existe um surto, esse ainda não foi contabilizado, mas nós, oftalmologistas, estamos percebendo um fluxo imenso de pacientes em nossas clínicas e estamos fazendo o tratamento correto e orientando a população. Olho vermelho, lacrimoso, procure seu oftalmologista. Ok, doutor Luciano, muito obrigado. Você em casa, fique atento, porque as dicas são importantes e o Ronda Gerais está acompanhando tudo. Denis Delano, para o Ronda Gerais. O Ronda Gerais 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 Obrigado.